está naquele estado, aproveito para parabenizar a vossa excelência. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados, boa tarde, senhores funcionários, boa tarde, povo de Goiás, boa tarde, povo do Brasil. É com muita emoção que eu retorno à Câmara Federal. Agora, pela porta da frente, na sessão passada, no mandato passado, nós tivemos como suplente aqui na Câmara Federal. Ficamos muito pouco tempo, apenas cinco meses, mas dessa vez não. Dessa vez, a população de Goiás nos conferiu 274,625 votos. Entramos para a história do Estado e, sem dúvida, a população de Goiás espera que o delegado Baldi venha até a Câmara Federal e aqui traga propostas para a mudança da sua vida. É muito estranho, como delegado, e participando de muitas ações e de muitas entrevistas, a gente sempre fez para um grande público. É muito estranho você estar aqui na Câmara Federal, olhar as cadeiras vazias e você falar, conversar com a sociedade. Mas nós temos lá do outro lado as pessoas que estão nos assistindo e os colegas que aqui ainda estão prestigiando esta sessão. O delegado Baldi vem para a Câmara Federal com alguns objetivos específicos. Quais são eles? O primeiro deles, nós temos que trazer para essa casa uma discussão extremamente séria. Qual é essa discussão? Por que que no Brasil estão se matando 100 mil pessoas por ano? São 50 mil pessoas no trânsito. Mais 50 mil pessoas mortas por armas de fogo, por pedradas, por facadas. E nós vemos o quê? Um silêncio total. É vergonhoso, é vergonhoso que nós não tenhamos hoje no Brasil o Ministério da Segurança Pública. É vergonhoso em nosso país ouvir um ministro da Justiça dizer que prefere morrer do que estar no presídio brasileiro. Poxa, mas ele não é um ministro da Justiça? O que que ele tem feito para mudar essa realidade? As rebeliões que têm acontecido nos presídios? Qual o papel que ele tem feito? O que esse governo tem feito para mudar essa realidade? E a sociedade lá na ponta está cansado. Estamos em todas as cidades, nas pequenas e grandes cidades, lotadas de zumbis humanos. E a sociedade está fechada para isso. Não avança, a Câmara não avança dos projetos que nós temos aqui. O Senado não avança nesses projetos. E a presidenta continua de braços cruzados. Morre em nosso país mais que em qualquer guerra no mundo. Nós temos guerras em várias partes do mundo. E nós temos visto ali, na Ucrânia, morreram 5 mil pessoas nessa guerra. E aqui no Brasil morre isso num mês. Em Goiás morreu mais de 4 mil pessoas no último ano. E é vergonhoso. Não se faz nada, senhor presidente. Então eu venho aqui, sem dúvida nenhuma, para defender a vida. Projetos com essas características. E projetos na área de segurança pública. Quero agradecer ao povo goiano. Divulgar aqui meu Facebook, delegado Valdir. Nós temos um Facebook, delegado Valdir tem um Facebook. Nós temos mais de 400 mil seguidores. Quero que agora o povo brasileiro, o povo brasileiro siga o delegado Valdir. Todo dia a gente dá uma pitada lá sobre segurança pública, sobre política. E nós vamos inovar aqui na Câmara Federal. Queremos fazer o diferente. E queremos estar ao lado do cidadão, ao lado do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Encerramos o pequeno expediente. Abrimos o grande expediente. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...no meu estado de São Paulo.